Novo geral, dois, todos. Comigo, o meu amigo aí, o Carlos Castro, representante do Conselho do Interlato, a SEM, a amiga ELA, todos os convidados, e mais representantes da comunidade, eu queria endorçando as palavras do nobre colega Welser, dizer que enquanto a Secretaria de Educação não comparece a esta casa para dar explicações para a publicidade, e quando isso não acontece, nós estamos vivenciando um dos piores momentos da educação no nosso município. nós nunca vimos em algum uma situação tão deplorável na educação, tanto da falta de compromisso, de respeito, de responsabilidade para os nossos jovens estudantes, como estamos vivenciando neste instante. que nós, no Poder Legislativo, possamos intervir de forma coesa, de maneira vio, de forma a apresentar algum resultado positivo no sentido de que a nossa educação possa vir a melhorar. Nós temos em Iamupi os transportes mais caros de toda a região. Nós temos em Iamupi uma licitação no valor de 4.755.000 reais. Olha, 4.755.000 reais para o município do Porto de Iamupi se apresenta como sendo um valor considerável para que a nossa população estudantil possa ter um melhor atendimento para que a nossa população estudantil possa ter um melhor transporte escolar de ida e volta para a escola. Enquanto isso, senhor presidente, nós vemos em Iamupi o transporte escolar sendo loteado. Uma semana vai para um povoado, outra semana vai para outro povoado, que é assim quando maquiando a presença. No transporte escolar, em Iamupi, em uma semana os alunos têm transporte, noutra semana o aluno não tem transporte. E muitas das vezes, quando vão de transporte, voltam até ou de carona, porque é o colorista que leva a criança, o adolescente, o estudante, não volta para buscar-lo. Tão grande é a irresponsabilidade e tamanho é o descompromisso deste cidadão para com a nossa classe estudantil. É um absurdo que nós tenhamos que estar aqui todas as semanas denunciando descasos, denunciando irresponsabilidades, denunciando o desserviço que é prestado pelas autoridades públicas para os novos cidadãos. E o que eu acho interessante, senhoras e senhores, é que o que se vê são verdadeiros benefícios doados a pessoas escolhidas, talvez por conveniências institucionais, testemunho para uma pessoa dois, três, quatro contratos milionários, talvez por a finalidade tão somente de lá na frente desviar valores e se beneficiarem entre si mesmos. Eu tenho aqui, senhor presidente, só de um cidadão, três contratos. Eu não sei por que que não escolheram nenhum dos senhores que estão aí sentados para dar um desses contratos, mas sim, escolhem uma pessoa apenas do interesse, pessoal particular da administração. Nós temos aqui, olha, uma empresa que eu já falei desse cidadão que outras oportunidades que continua sendo beneficiado e muito beneficiado. Construções e transportes, não sei se os senhores conhecem, empresa volta construções e transportes em Amul, é beneficiado com três contratos, um deles é esse contrato com 4 milhões de 775. Então, senhores, nós precisávamos ver colocar essa empresa aqui para que ele preste conta da sociedade de onde e como está sendo aplicado esses valores porque os valores são direcionados para o serviço do transporte solar e o serviço do transporte solar não está sendo prestado em Anú basta você visitar as comunidades mais distantes desse município basta você visitar as escolas desse município basta você conversar com os professores com os diretores das escolas municipais e o que é mais terrível o que é mais inaceitável é que falta o transporte escolar o aluno não vai para a escola o professor comparece não dá aula porque o aluno não foi porque não tem transporte e não está um mês acortado o salário do professor como aconteceu mês passado mês até passado teve professores que receberam até 300 reais porque não conseguiam dar as aulas porque o aluno não conseguiu ir para a escola porque o transporte escolar não apareceu para o município até a escola e quem vai é o professor pai de família mãe de família que não tem outra fonte de renda e que são aplicados a pagar pela irresponsabilidade daqueles que não cumprem por seu dever são aplicados a pagar por a inércia do poder público que não tem compromisso com a sociedade não tem compromisso com o povo e não tem compromisso com a cidade são essas as situações que nos trazem senhor presidente nesta tarde para dizer que não concordamos que não estamos em comum acordo com esses posicionamentos e responsáveis dessa administração que aí está mas que envelhecente o nosso papel é denunciar é fiscalizar e é dizer que está errado e é convocar o Ministério Público para que possa agir porque nós não temos simplesmente estrutura para pôr em prática o poder de polícia que essa casa possui dentro da legislação brasileira mas vamos continuar convocando a sociedade convocando os estudantes os pais de família as mães de família convocando essa casa e indo para cima desse gestor e exigindo desse gestor um posicionamento exigindo que ele governe ao menos que ele comece a governar em Amupi nem que seja no último dia do que eu governo o que nós temos visto o que nós temos presenciado é que em Amupi ainda não tem um governante desde o que eu venho de janeiro em 2015 em 2014 em 2013 e nós estamos em uma cidade desgovernada sem rumo sem saber para onde vamos sem ter consciência do que ainda poderá acontecer nesses últimos dias de governo o que nós estamos vendo aí é onde eu puxo o pergando por um ganho crescendo pelo rabo porque as empresas que são beneficiadas do recebimento desses valores recebem os valores que não prestam de serviço da maneira como deveriam fazer e a sociedade nos cobra a sociedade cobra nessa casa como se nós tivéssemos o poder de fazer a aplicação dos senhores públicos mas envelhecimento nós não temos nós temos aí a educação contratou recentemente a administração pública mais de 150 funcionários através de contratos particulares de prestação de serviço enquanto isso acontece senhoras e senhores estão aí os professores em greve que não recebem seus salários estão aí os funcionários públicos agonizando pedindo pelo amor de Deus que seja reconhecido o direito ao recebimento das suas comissões e o poder como simplesmente disse que não tem dinheiro mais contratos e contratos e mais contratos cabide de emprego para aquisição de voto porque as eleições que estão aí chegando aí tem dinheiro para fazer contratos e reanimados então meus amigos aí fica o meu desabato fica o meu inconformismo aí fica o meu pronunciamento e é a minha maneira de ver da situação que está sendo convosiva no nosso município meu bom doido muito obrigado